E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo um multiplayer pro canal, eu tô aqui com o Kirito, fala aí Fala galera, beleza? Kirito e Jovem, eu amo pra vocês Bom, então vamos lá, essa série vai ser... nós vamos jogar aqui sobrevivência agora Nós temos que começar a pegar madeira, eu só tenho uma espada de madeira, uma picareta aqui, tá bem lixo Mas vamos lá É, bem lixo Galera, esse servidor fui eu que criei, então se der uns lags meio estranhos aí, vocês não estranhem, beleza? É, bem estranho Nossa, tá tão... tá com uns lags tão brutos que a minha picareta nem gasta, isso é até bom Que bom né? Né? É útil Muito útil É, bem útil Imagina uma picareta de diamante Nossa, seria legal Infiniti Nossa, não, não Ia ser da hora Aí, de vez em quando você quebra o bloco e ele volta, mas isso acontece, né? Já fez a sua espada é picareta, né? Apareceu aqui as conquistas Eita O bloco voltou O bloco renasceu aqui dentro de mim Você tem que bater um fight com a madeira pra ela transformar, né? Aí, consegui É bem difícil É, bem complicados os lags Mas, galera, não esquenta porque eu vou dar um jeito de arrumar um servidor sem lag Eu sei o aplicativo que faz isso Só que, tipo, eu não sei usar ainda Ei, eu vou aqui começando a... A minha picareta e espada desapareceu, velho Galera, se vocês viram eu dropando ela, eu não sei Coloquem nos comentários aí Sumiu Eu vi você dropando Ah, tá explicado Você viu Hã? Achou? Tira Tira Picareta loucone Loucaço de pedra Não, de madeira Aí, valeu Tá pra ela A minha já acabou Ó, a minha não tava acabando Eita, voltei aqui Tão me puxando O servidor tá me puxando Tá me puxando, hein Vou começar a limpar aqui pra fazer uma casinha A minha acabou A sua picareta? Pode usar isso aqui Ah, você já tá... Deixa É, eu vi Apareceu o jetting upgrade aqui Sumiu? Sumiu? Tudo que eu vi, tudo sumiu? Ah! Ai, que duro Sem noção Tá mudando muito lag Mas dá pro gasto Muito lag, muito, muito lag Eita, o bloco apareceu aqui de novo Já foi muito sumido O bloco tá parecendo o fênix Renasce das cinzas Começar a fazer a casita humilde aqui Não sei Ó Eu vou sair até de perto Fazer a casa bem pequena aqui, né, vai? Bom, não, mas... A folga da árvore ficou branca What? Que merda é essa? Lag Opa! Ei, que isso? O bloco tá desaparecendo Eu tô andando... Nossa, se isso aqui fosse... Se isso aqui fosse skyward, eu tava ferrado Ah lá o bloco 94 pulou direto pra 45 aqui E minha hotbar tá loucaça também Tá trocando de posição o slot o tempo inteiro A minha também Tá muito lag Muito lag Vou tirar as cinco estrelas que eu dei pro Lich Eu também Aí, ó Aí o bloco sumindo Tá logo na estrela Bom, de uma coisa eu sei De uma coisa eu sei Não é nem o meu telefone, nem o seu Por quê? Porque dá isso em todos É verdade Eu tô falando meio atrasado Não sei por quê Aqui pra mim não tá saindo atrasado Não sei se no vídeo vai sair Opa, que isso? Ai, eu sei Não, de boa Olha, que isso? O quê? Tô apoiando de alguém aqui O que aconteceu não? Eu apanhei, eu levei dano É o Herobrine Ninguém disse que o banheiro é É sério, eu levei dano aí Mano E não é fome Eu cheguei aqui Comecei a colocar uma dente E levou dano Ó Ó Bom, pelo menos com lag Mas não é Bom, tá com lag Mas a casinha tá indo É Ei, qual gravador que você usa? Mentira Todo meu item sumiu Nossa 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 Se você tivesse full dima Nossa, só eu podia Eu ia nunca mais Entrar no cérebro Você entendeu? Oi? Mano, não vem pra fora Eu não vem pra fora Por quê? Não vem pra fora O que aconteceu, mano? Quebra Tem quebra aí Rápido, rápido Não tenho não, cara Eu não tenho nada Eu só tenho terra Uma pica Candle Spy Tem um mic ali Entrou gente Entrou gente Quem que é esse? Quem viu o mic do server? Quem? Como? Quem é você? Quem é você? Saia Já saiu Beleza Eu vou retornindo Acabou? Saiu Apareceu aqui no chat Tal pessoa Saiu do jogo aqui Mario47sbest Como que ele descobriu O IP do server? Eu sei lá, cara Eu não tenho nenhum homem Que se chama assim Eu também não Ainda mais Mário Terminar o vídeo? Quê? Terminar o vídeo agora Ou vai jogar mais um pouco? É verdade Terminar? Termina o vídeo agora Então Então é isso, galera Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreve nos dois canais Que eu vou deixar o link De todos os parceiros Aí na descrição Então é isso É Então é isso Falou Tchau Despede aí, querido Tchau